A Polícia Civil prendeu quatro traficantes de drogas em Sobradinho 2, vamos ver? Nas casas dos criminosos, os policiais encontraram porções de maconha, comprimidos de ropinol, balança de precisão, dinheiros, celulares, máquinas de cartão e anotações referentes à venda de drogas. Segundo as investigações da Polícia Civil, dois homens e dois adolescentes de 14 anos comercializavam as drogas no condomínio Vale dos Pinheiros, em Sobradinho 2. Os policiais chegaram até o endereço depois de uma denúncia anônima. Segundo o delegado responsável pelo caso, os adolescentes atuavam na linha de frente, fazendo a entrega das drogas. O proprietário da droga era um maior de idade, ele tinha colocado esses dois menores para realizar o comércio ilícito, e o outro maior guardava a droga em sua casa, e quando os menores iam realizar as transações, ele levava a droga até a casa dos menores para eles estarem fazendo a difusão ilícita. Os adolescentes foram apresentados na delegacia da criança e do adolescente. Os dois homens foram detidos em flagrante. Os maiores foram aprovados aqui pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, com aumento de pena por envolver menores na empreitada criminosa. Somadas às penas, pode superar os 25 anos de prisão.